E neste fim de semana foi realizada a última semifinal do Imagine Brasil 2016 e teve muita apresentação boa, viu? Dez artistas foram selecionados em Espírito Santo do Pinhal e agora seguem para a final em São Paulo. Nos bastidores a galera estava animada, mas essa empolgação também servia para esconder a ansiedade. Dez artistas foram selecionados na última semifinal do Imagine Brasil 2016 que aconteceu no belo e histórico Teatro Avenida, em Espírito Santo do Pinhal. E como você viu nas últimas semanas aqui no SBT Interior, os ritmos são os mais variados. Acho que nós tivemos esse ano competidores fortes, acho que o festival cresceu em qualidade e continua muito representativo de diferentes estilos musicais, isso é muito legal. Os artistas são da região de Campinas e das cidades de Itararé, divisa com o Paraná e Cesário Lange, na região metropolitana de Sorocaba. Hora dos jurados decidirem os vencedores. O páreo foi tão acirrado que três artistas foram selecionados. É muita sensação, muita alegria, muita honra e nós vamos honrar esse papel que a gente conseguiu aqui hoje conquistar, com certeza. É muita emoção, cara. Muito obrigado mesmo para quem veio assistir, os jurados, a organização do Imagine. E ficamos muito felizes com o resultado que teve agora, prodei para a final. Quem sabe poder ganhar a final também, que é o que a gente espera, né, para poder representar a nossa música brasileira em outro país. A gente está muito feliz. E depois dessa maratona que percorreu o estado, agora todos os finalistas vão se reunir em São Paulo no próximo fim de semana, no Teatro Arthur de Azevedo. E a gente lembra, quem vencer esta edição leva um kit com equipamentos musicais, 12 horas em estúdio e uma viagem com tudo pago para a Europa, para participar do Festival Imagine no ano que vem. E também aguardamos com ansiedade a final internacional, que vai acontecer agora em dezembro na Croácia, com os nossos vencedores do ano passado, que foram a banda Céfion. Muito bom. E a próxima etapa do Imagine Brasil é a grande final, hein? O evento vai ser realizado no sábado, dia 29 de outubro, em São Paulo.